Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema, continuando a revisar direitos e cidadania para o estágio 4. Relembrando que nós estamos fazendo uma revisão e essa revisão tem o intuito de a gente ver a partir de resolução de questão tudo que nós fomos aprendendo ao longo desse ano letivo, desse período letivo, sobre o tema gerador direitos e cidadania. E aí a gente viu também o quanto os nossos direitos, eles têm uma relação com as políticas públicas, as ações coletivas e também a nossa responsabilidade, as nossas ações individuais. E a nossa ação cidadã, a nossa cidadania, ela precisa ser exercida a partir dessa nossa compreensão dos nossos direitos e dos nossos deveres também. Inclusive porque se eu sei quais são os meus direitos, eu consigo reivindicar, eu consigo perceber onde é que estão os problemas e quais são as possíveis soluções para esse problema também. Porque nós precisamos pensar que viver coletivamente, viver em sociedade, é necessário que a gente aprenda a colaborar. E essa colaboração também vem através dessa nossa ação cidadã, através da nossa compreensão dos nossos direitos e dos nossos deveres. E aí eu trago para dar as boas-vindas a vocês, né? Essa imagem da figura de Lélia Gonzalez, que foi uma memorável ativista intelectual negra, estudou e combateu racismo e sexismo, estudos hoje chamados de interseccionalidade, já eram tratados por Lélia Gonzalez, antes do surgimento dessa palavra, interseccionalidade. E aí a gente precisa, então, cada vez mais ir reconhecendo as mulheres na ciência, na história, na nossa sociedade e o quanto elas impactam positivamente para o nosso bem-estar, para a nossa compreensão de mundo, né? E cada vez mais a gente dá representatividade, dá voz e vez às mulheres na ciência e na nossa sociedade. E para a nossa aula de hoje eu trago essa música de Tato, né? Essa música do Falamansa, que se chama Lixo no Lixo e que tem tudo a ver com o nosso tema. E ela diz um trechinho dela, né? Que diz o seguinte Se no dia em que o mar enlouquecer, o dia em que o sol se esconder, o dia em que a chuva não conter, o choro que cai para te dizer que acabou o mundo e não sobrou mais nada, sujou a sua terra, poluiu a água e não há uma chance de sobreviver. Se no dia em que o solo empobrecer, o céu deixar de azul ser, o dia em que a lua vir nascer, tarde demais para te dizer que ainda resta um sonho, uma esperança. Atrás de um sorriso de qualquer criança, só há uma chance de sobreviver. Então, o que ele está falando, né? Aqui ele fala de vários problemas ambientais que são muitas vezes gerados por nós, seres humanos, por ações humanas, né? Como o nosso problema com o lixo, que é um problema ambiental, né? O que nós fazemos, para onde nós levamos o nosso lixo, né? Os nossos resíduos sólidos, o que nós fazemos com ele, né? E a gente precisa cada vez mais ter uma ação consciente sobre o que nós consumimos, por que nós consumimos e a quantidade do nosso consumo, né? E o quanto de resíduos sólidos, ou seja, de lixo a gente produz. E o quanto isso impacta na natureza, né? Quais são esses problemas, né? De sujar a terra, de poluir a terra, né? De poluir o nosso ar, o nosso solo, né? Os nossos lençóis freáticos, tudo isso devido a quê? A problemas ambientais causados por nós, né? Ou intensificados por nós, seres humanos. E a gente precisa cada vez mais ficar atento às nossas ações e às ações também de outros setores na nossa sociedade que impactam muito mais do que nós, né? individualmente e que também precisam ser chamados à responsabilidade, né? Mas como é que eu consigo chamar esses outros setores da sociedade à responsabilidade quando eu compreendo os impactos, né? Os problemas ambientais que o nosso país, que o nosso mundo tem vivido. E aí, quais são os objetivos da nossa aula de hoje, né? Primeiro, propor iniciativas individuais e coletivas para a ação de problemas ambientais da nossa cidade ou da comunidade com base na análise de ações sustentáveis, bem-sucedidas. Propor ações coletivas para otimizar o uso de energia elétrica em nossa escola ou comunidade com base na seleção de equipamentos segundo critérios de sustentabilidade, consumo de energia, eficiência energética, por exemplo, e hábitos de uso. E discutir iniciativas que contribuam para restabelecer o equilíbrio ambiental a partir da identificação de alterações climáticas regionais e globais provocadas pela intervenção humana. E aí, eu trago então essa tirinha, né? Um sábado qualquer. Dois mil antes de Cristo. E aí tem, estamos salvos, né? Essa imagem aí, abrindo o mar vermelho. E aí, dois mil depois de Cristo. Se isso, se essa ação, né? Faz uma referência aí, bíblica. Se isso acontecesse, como é que estaria essa terra? Olha ali, putz. Embaixo desse mar vai ter o quê? Muita poluição, muita sujeira, né? Muito lixo. E aí, o que a gente tem feito nesses últimos dois mil anos, né? Então, a gente ficar atento nas nossas ações, nas nossas ações enquanto cidadãos e ações enquanto comunidade, enquanto coletividade. Agora, a gente vai resolver algumas questões no Jamboard, né? Como comumente nós estamos fazendo nessa última etapa, né? Nessa finalização dos nossos estudos. Pra quê? Pra que nessa revisão a gente consiga resolver questões, a gente consiga tirar dúvidas, compreender um pouco mais do que nós viemos estudando ao longo desse período, né? Dentro daqui desse tema gerador de direitos e cidadania para o estágio 4, tá bom? Então, vou parar aqui o compartilhamento e a gente vai, a PRO agora vai compartilhar a tela do Jamboard pra gente resolver algumas questões. E aí, então, o que a gente viu, né? Uma questão do Enseja, de 2017, que ela disse o seguinte, a utilização de mercúrio em garimpos é uma forma simples e barata de extrair ouro do solo. Geralmente é feita sem cuidado ou preocupação com o ambiente. Então, é uma ação humana aí, né? O garimpo que é feito normalmente sem o cuidado necessário. O problema ambiental causado por essa forma de exploração do solo é... Então, tá falando sobre o mercúrio e a exploração do solo, que é o garimpo. Qual é o problema ambiental causado por essa exploração do solo? A produção de chuva ácida? Então, será? O garimpo é algo que é feito aqui no solo, uma relação com o solo. Será que ele vai impactar lá na chuva ácida, né? Nessa atmosfera e nessas nuvens, né? Então, provavelmente não. Aquecimento global vai impactar no aquecimento global? De uma maneira, vamos dizer assim, direta, sim. Mas vai ser... Provavelmente, essa é a melhor alternativa, é a mais adequada pra essa questão? Vamos ver. Então, bota um pontinho aqui. Eutrofização dos rios. Eutrofização dos rios é quando a gente... O esgoto, né? Os resíduos líquidos, então, né? Eles são colocados, eles são depositados nos rios, né? Ou lagos, sem nenhum cuidado, né? Sem nenhum tratamento desse esgoto, pra depois ela ser distribuída, né? Retornar ao rio. Então, o que que acontece? Vai... Essa poluição, através desses esgotos, né? Desse resíduo líquido, sem tratamento nenhum, vai gerar no rio uma proliferação, normalmente de bactérias, ou então até mesmo de algas, que essa proliferação, essa reprodução desenfreada, normalmente essas bactérias ou essas algas vão liberar toxinas pra o ambiente, gerando outras consequências, né? Outros problemas ambientais. Mas quando a gente fala, então, de eutrofização, a gente tem que pensar mais em que aqui? Em esgoto, certo? Em despejo desse esgoto, desse resíduo líquido, sem tratamento nenhum, retornando ele para os rios ou pro mar, certo? Então, nesse caso aqui, não, né? Porque a gente tá falando mais especificamente do quê? Do mercúrio. E aí, a gente tem intoxicação de seres vivos. Sim. Porque o mercúrio, ele é um metal pesado, chamado, né, considerado metal pesado, e ele vai causar intoxicação para o próprio garimpeiro, certo? Quando que utiliza de maneira inadequada, faz os procedimentos de maneira inadequada desse metal, como pro solo, como para o ambiente e os seres vivos ao seu redor. Porque normalmente vai ocorrendo um acúmulo desse metal, né, nos seres vivos, gerando uma intoxicação, certo? Então, a melhor alternativa, nesse caso aqui, a ser marcada, né, seria a letra D, intoxicação de seres vivos. Percebem sempre que a PRO fala a melhor alternativa? Porque, às vezes, para aquela questão, né, como a gente viu aqui, o aquecimento global pode ser, mas, para essa questão especial, né, a melhor alternativa para responder bem essa questão é a letra B, tá? Então, sempre busquem a melhor alternativa para a questão, não necessariamente a mais correta, né? Vamos para outra questão e a PRO aqui vai, então, dar um zoom, dar uma ampliada nela, para a gente ler melhor. Então, entre milhões de mortes anuais que ocorrem em todo o mundo, 800 mil, um valor grande, né, tem como causas problemas respiratórios e cardiovasculares originados da poluição ambiental. Olha como a poluição impacta na nossa saúde. Como estratégia para minimizar esses males, sugere-se a utilização de medidas que possibilitem aumentar a umidade relativa do ar. Especialmente nos locais com aglomeração de pessoas e nas residências. Essa medida preventiva pode ser realizada com a utilização de aparelhos. Filtradores de ar, aquecedores de ar, refrigeradores de ar, vaporizadores de ar. Qual é o melhor aparelho, né, para umedecer, né, para aumentar a umidade relativa do ar? Essa umidade relativa do ar, os melhores aparelhos. Nesse caso aqui, para aumentar a umidade desse ar, é o que? Vaporizadores de ar, certo? Se a gente fosse pensar em tecnologias, né, hoje em dia nós temos o que? Nós temos filtradores de ar com vaporizadores de ar embutido. Que seria o mais adequado. Por quê? Porque nesse ar também, que nós constantemente estamos aqui, ó, respirando, né, e tendo contato com ele, constantemente, esse ar, ele vai ter micro-organismos. E esses micro-organismos podem causar mal, né, podem causar doenças, prejudicar a nossa saúde também. O mais adequado seria filtradores de ar e vaporizadores de ar embutidos. Mas, para a nossa questão aqui, em especial, principalmente, porque ele diz sobre essa necessidade de aumentar a umidade relativa do ar, né, nós temos os vaporizadores. Ok? Vamos seguindo. A questão 16, ela diz o seguinte. Em uma região, foi constatada alta concentração de metano, metano é um gás, tá? Em decorrência de atividades humanas, o que pode ser extremamente perigoso, considerando-se que esse gás, ele é tóxico e explosivo, ou seja, ele pode gerar explosões. Na região em questão, a intensa circulação de veículos automotores, né, carros, por exemplo, e funciona uma indústria de fundição de alumínio e uma fábrica de cimento, sendo que ambas, quem são ambas aqui? A fábrica, a indústria de fundição de alumínio e a fábrica de cimento, certo? Sendo que ambas foram construídas sobre um aterro sanitário desativado, certo? A contaminação mencionada pode ser atribuída ao ou a qual contaminação? A contaminação de metano, certo? Dentre todas essas problemáticas que a gente vê nessa região de alta circulação de veículos, de ter uma indústria de fundição, uma fábrica de cimento, que também são poluidoras, né, A gente tem um problema aqui, que provavelmente é o que tem mais relação com essa, esse aumento na concentração de metano, desse gás metano, que é o que? Esse aterro sanitário desativado. Por quê? Porque, normalmente, né, os aterros sanitários é onde a gente vai descartar os nossos resíduos sólidos, né, o nosso lixo. Normalmente, esse resíduo sólido, esse lixo, quando ele entra em decomposição, devido à ação de bactérias e fungos decompositores, ele vai produzir esse gás, né, que é o gás metano. Esse gás metano, ele tem esse símbolo aqui, ó, CH4, certo? CH4 é o gás metano. E aí, esse gás, essa ação desse gás, ele normalmente, né, ele é liberado durante o processo de decomposição dessa matéria orgânica, né, desses resíduos sólidos, tá, e que são muito encontrados nos aterros sanitários. E aí, então, como esse aterro sanitário, ele foi desativado, normalmente, ações, né, como a queima desse gás metano nos aterros sanitários, ela deixa de acontecer. Por quê? Porque esse aterro sanitário, ele foi desativado. Então, o que que acontece? Essa produção, né, concentrada de metano deve-se provavelmente ao aterro sanitário desativado. Tranquilo? Mas vamos ver a questão. A contaminação mencionada pode ser atribuída ao O.A., que é exatamente o que a Pró falou aqui, né, a esse aterro sanitário, tá? Veiculação, circulação de veículos, automotores, normalmente vai ter uma relação com o gás carbônico, né, o CO2. Indústrias de função de alumínio e fábricas de cimento, elas podem contribuir não só pra produção de gás, gases como CO2, como outros gases também, tá? Mas nessa questão aqui em especial, o aterro sanitário é o que tem maior efeito, vamos dizer assim, sobre essa produção de metano. Tranquilo? E aí vamos pra uma outra questão, que é essa questão aqui falando sobre as fontes de energia elétrica, né, nós já vimos essa questão numa outra aula e a Pró chama atenção de novo aqui para essa questão, né, que é o que? Nós vimos sobre as fontes de energia, né, essas fontes renováveis e não renováveis, e a gente tem que sempre lembrar o que? Que essa energia, ela é transformada. Então, por exemplo, uma energia, uma fonte luminosa, né, a energia solar, por exemplo, é uma energia renovável, certo? Mas essa energia, a gente não pega a energia do Sol, pura e simplesmente, né? O que vai acontecer? Vai ocorrer uma transformação dessa energia. Essa energia solar, que foi captada normalmente pelas placas solares, ela é transformada em uma energia elétrica. E aí sim, essa energia elétrica que vai ser utilizada, por exemplo, nas nossas casas, para iluminação, para ligar algum equipamento na nossa casa, né? Então, para ter outras funções e ter outras transformações, tá? E aí, relembrando essa questão, então, ela diz o seguinte, o quadro mostra a oferta interna de energia elétrica por fonte em 2013 no Brasil. E aí, ele dá aqui a porcentagem, né, dessa oferta de energia elétrica, né, por fonte aqui no Brasil, desde a hidráulica, que é a maior, né, a maior oferta que nós temos é da energia hidráulica, as hidrelétricas, e a menor de todas em 2013 era a energia eólica, né, que é 1,1%, tá? E aí, ele diz o seguinte, em 2013, a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis representou, então, ele está chamando a atenção aqui para as fontes renováveis. E aí, a gente exclui, então, carvão mineral, energia nuclear, derivados de petróleo e o gás natural. O que é que nos sobra como energia a partir de fontes renováveis, hidráulica, biomassa e eólica, que somando essa porcentagem dá quanto? 79,3%. E aí, então, nós vamos agora para a outra questão do Enseja também, só que do ano de 2018. Uma pessoa trocou sua geladeira por uma energeticamente mais econômica. Quando ela diz assim, energeticamente mais econômica, a gente está falando de que aqui? Eficiência energética, lembra? Que é o quê? Que é o mesmo equipamento, ter a mesma função, né, mas só que gastar, consumir menos energia, certo? Com a expectativa de reduzir o valor da conta de energia elétrica. Para embelezar a nova geladeira, usou diversos materiais, que não usava na antiga. Colocou imãs decorativos na porta, forrou todas as prateleiras internas com plástico e cobriu a parte superior, ou seja, em cima da geladeira, com um guardanapo de tecido colorido, sobre o qual colocou sua coleção de pinguins de porcelana. No entanto, sua conta não diminuiu, porque um desses itens causou desperdício de energia. Então, dentre todos esses itens aqui, do imã, dos pinguins, do tecido em cima da geladeira, o plástico, né, cobrindo as prateleiras internas, algum desses itens causou desperdício de energia. Esse desperdício pode ser evitado se a pessoa retirar, ou seja, qual desses itens a pessoa deve tirar da geladeira para que esse desperdício de energia não aconteça. E aí ela fala isso aqui, o imã decorativo na porta, né, tudo que está externo à geladeira, o imã decorativo, a coleção de pinguins, o tecido para enfeitar, né, esse colorido para cobrir a parte superior da geladeira, toda essa estrutura externa, ela não vai ser prejudicial, certo? Ela só vai estar embelezando mesmo essa geladeira aí, mas ela não vai causar nenhum desperdício de energia. Agora, quando a gente fala sobre cobrir todas as prateleiras com plástico, certo? Isso vai gerar, vai ser uma forma de fazer um desperdício de energia. Por quê? Porque as prateleiras internas da nossa geladeira, elas têm aqueles espaços, por exemplo, exatamente para o ar internamente na geladeira, ele circular e manter a geladeira com a mesma, vamos dizer assim, uma uniformidade de temperatura nessa geladeira. E aí quando a gente coloca, né, essa pessoa aí coloca o plástico, ela impede que haja essa circulação e que há, o ar que está ali dentro, né, mas mais frio ele desça e o ar mais quente ele suba. Então não tem essa circulação desse ar e não gera uma manutenção dessa temperatura dentro da geladeira. Isso faz com que a geladeira, ela funcione mais e isso faz com que haja, então, um desperdício energético, certo? Então, qual é o objeto, né, que essa pessoa tem que retirar para evitar esse desperdício energético? Os plásticos usados para forrar as prateleiras internas da geladeira, certo? A letra B. E aí então, a gente vai para a próxima questão que ela diz o seguinte, a PRO vai ampliar um pouquinho essa questão aqui também. As lâmpadas incandescentes utilizam filamentos que são aquecidos pela passagem da corrente elétrica e emitem luz, enquanto as fluorescentes emitem luz a partir da colisão dos elétrons livres com os gases contidos no seu interior. Então aqui ele está explicando um pouco o funcionamento da lâmpada incandescente e da lâmpada fluorescente, tá? A lâmpada incandescente, ela tem o quê? Ela tem um filamento, né, é como se fosse um fiozinho, certo? De um metal específico e esse filamento, né, quando a corrente elétrica, ela passa por esse filamento e isso gera eletricidade. Isso gera, desculpa, uma emissão de luz, tá? Já a fluorescente, ela tem o quê? Ela tem um gás dentro dela e a colisão dos elétrons desse gás é que vão gerar, né, a emissão de luz, certo? Então elas têm funcionamentos diferentes também. As incandescentes possuem em seu interior gases inertes ao meio ambiente, enquanto as fluorescentes contêm mercúrio e assim devem ser descartadas de maneira adequada. Porque a gente já viu na questão anterior que mercúrio, ele vai ser o metal o quê? Ela vai ser um metal, um metal pesado, né, que pode gerar alguns problemas ambientais. Então ele está falando aqui das lâmpadas incandescentes, tá? Embora as lâmpadas incandescentes sejam mais baratas, sua substituição por lâmpadas fluorescentes é incentivada. Por quê? Então a gente tem que lembrar, as lâmpadas incandescentes, elas não têm gases inertes, ou seja, que não vão gerar uma ação, vamos dizer assim, mais nociva no ambiente em comparação com as fluorescentes que precisam ter um descarte adequado, né? A gente não pode jogar as lâmpadas incandescentes no lixo, junto com todo o lixo da casa, tá? Ela tem que ser descartada de uma maneira adequada. Mas, mesmo assim, o uso de lâmpadas incandescentes, ela é desmotivada. Por quê? A substituição dessas lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes, ela é incentivada. E é isso que a gente vai ver aqui. Pois, exige cuidados especiais no seu descarte a incandescente? Não. Quem exige o cuidado especial é a fluorescente. Então, não. Fornece menor quantidade de energia luminosa? Também não. Contém materiais que podem contaminar o meio ambiente? Não. Quem tem material que pode contaminar o meio ambiente são as fluorescentes. Dissipam grande quantidade de energia elétrica em forma de calor? Sim. O que que acontece? As lâmpadas fluorescentes, elas têm uma eficiência energética maior do que as lâmpadas incandescentes. E hoje em dia, nós já temos o que? As lâmpadas de LED, não é isso? Que vão ter uma eficiência ainda maior, certo? Então, o gasto energético com elas são menores, tá bom? Por isso que elas são, existe um incentivo do uso delas. E a nossa última questão aqui. O PRO também vai dar um zoom, né? É uma ampliada aqui pra gente visualizar. A energia eólica, que é a energia dos ventos, tem crescido muito nos últimos anos. Em 2016, este setor apresentou um aumento de 55% na produção de eletricidade em relação ao ano anterior, representando 5,4% da matriz elétrica brasileira. Os estados que se destacam na produção de energia eólica são Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul e Piauí. A predominância de estados do Nordeste brasileiro para a implantação desse tipo de usinas deve-se a quê? Deve-se a maior insolação? Não, né? Porque insolação vem de luz solar. E a gente tá falando aqui de energia vinda dos ventos. Baixa umidade do ar característico das regiões litorâneas? Não. Existência de quedas d'águas? Quedas d'águas já seriam pras hidrelétricas. Só nos sobra o quê? A ocorrência de ventos constantes durante a maior parte do ano. Tranquilo, então? Agora a gente vai retomar a nossa aula aqui com o uso do nosso slide, certo? E a gente visualizou as questões, né? No Jambord, resolveu e vamos finalizar a nossa aula resumindo a nossa aula aqui. Vimos os problemas ambientais, né? Poluição atmosférica, desmatamento, queimadas, aquecimento global, poluição da água, chuva ácida e assoreamento dos rios. E a energia elétrica, falando um pouco sobre eficiência energética, sustentabilidade e obsolescência. A gente viu isso através do quê? Da resolução das questões que nós fizemos, tá? Agora é a sua vez de estudar um pouco mais, de buscar um pouco mais informações sobre os problemas ambientais, sobre os direitos e a cidadania. Eu fico por aqui, peço que se cuidem, agradeço a sua participação, usem máscara, bebam água. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Obrigada, tchauzinho.